Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a barriga flácida, ok? Sua pele estava linda, adolescência, tem aquela genética brasileira, estava linda, linda, linda. Ok! De repente, se você é mulher, você teve dois bebês, agora a barriga cheia de estrias, a pele está flácida. E se você é homem, você ganhou aquele pezinho e a pele está igualmente flácida. E agora? Vamos começar do pior para o melhor, ok? Pior, cheio de estrias, pele super flácida. Ajuda para a academia? Não. Você pode fazer mil abdominais todos os dias para o resto da vida, não vai melhorar. Não vai melhorar. Você vai perder o peso e aquela pele flácida vai cair sobre a sua cueca, a sua calcinha, como a sua vovozinha com a pelanquina no braço dela, ok? Então, graças a Deus, a invenção brasileira, pitangui. Pitangui não somente popularizou, mas ajudou a inventar a bioplastia. Olha o Brasil, parabéns Brasil. Então, gente, hoje em dia temos abdominoplastia. O que é que mudou nos anos, nos últimos 20, 30 anos? A cicatriz ia quase em volta de você. Hoje ela é bem curtinha, bem baixinha e branquinha. Porque a gente não usa mais aqueles pontos de fora. A gente usa cola hoje em dia, chamado Dermabond, ok? Então, gente, o pior do pior do pior do pior, você teve cinco filhos, a barriga super flácida, nós vamos fazer adorno, a plástica que vai sarar super, super, super bem. E se você é homem, você estava um pouquinho acima de peso, mudou a sua dieta, voltou para a dieta paleo, você tem aquela pele extra, o homem até que sarar melhor. Porém, a cirurgia no homem é um pouquinho mais complicada, porque cada pelinho, cada folículo, requer uma arteriazinha pequena, chamada arteriol, e o homem sangra mais. Mas na cirurgia nós sabemos como lidar com isso, ok? Tudo a gente pode melhorar, então não estressa, ok? Agora, vamos pular para o outro lado. Vamos pular para o outro lado e falar um pouquinho da prevenção, ok? Babies, casou, ou de repente ficou grávida, não importa qual é a história, e você acabou, descobriu que está grávida, perfect. Tem um creme na África, eu faço muitas ONGs na África, chamado Shea, S-H-E-A, aquela planta, aquela bem grossa, que você vê no seringuete da África, essa árvore aí. Ela tem uma propriedade muito estranha, como o pau-brasil tinha propriedade de tinta. Essa árvore tem uma propriedade que é a única coisa que eu conheço no mundo. Ela faz o dermis ficar mais grosso, é como ir de um elásticozinho bem fininho ao elástico bem grosso, e fica mais forte. Então, se você acabou de ouvir que você está grávida, perfect. Faz um pedido na internet, comprar o seu creme Shea, e coloca duas vezes por dia, até bom pai fazer, e falar com o bebê, né, na barriguinha, porque o bebê já conhece a voz do pai. Então, duas vezes por dia, por 20 minutos, faz a massagem com Shea, e muita boa chance que não vai ter nenhuma estria, ok? Vocês sabem os outros fêmeas que eu, como homem, uso a vitamina E, todos os dias, não tem exceção. Eu misturo com a vitamina A, né, que é o... eu uso o cero, né, porque o cero é mais forte. E eu coloco um pouquinho, se não tem, na sua farmácia, você pode você mesmo esmagar, esmaga um pouquinho de aspirina, com algum pouquinho de água, e mistura todos os três, e daí, mistura um pouquinho de benzoína e piróxido. Só porque é tanto óleo, que pode deixar algum pouquinho de acne em você. Mistura todos os quatro juntos, e coloca em todo o corpo, como eu faço, e a vitamina A e o retinol, que é a vitamina A e a vitamina E, eles deixam o dermis grosso, a aspirina esmagada, ela tira as células mortas, e a benzoide piróxida, ela protege contra infecções. Ok, gente? Então, é isso aí. Então, eu dei um segredinho para o homem e para a mulher. Eu sempre gosto, antes de colocar esses cremes, sempre molhar a pele um pouquinho, o resultado é muito melhor quando a pele está molhada. Ok, qual é o próximo passo? Digamos que você se cuidou, mas ainda ficou um pouquinho flácida. Nós temos lasers hoje em dia incríveis. E é chamado radiofrequência. Você vê que você coloca plástico dentro do micro-ondas, e acontece? Nossa, como ele encolhe! Você coloca o bacon na frigideira e encolhe 400%. Ok? Então, em vez de usar uma coisa tão arcaica como fogo, nós usamos a energia do radiofrequência. Então, você vai em uma estética, uma esteticista, ela faz radiofrequência, a barriga aperta. Ok? Então, gente, vamos se cuidar, porque como eu falei muitas, muitas vezes, se cuidar antigamente era a vaidade. Hoje em dia é essencial. Até a próxima vez. É o Dr. Ray, o rei da saúde e o rei da beleza. Tchau, tchau! Tchau, tchau!